Estamos aqui na BR-343, nas proximidades do terminal de petróleo. O que chamou a atenção da nossa equipe, nessa noite, aqui nesse trecho, de uma vegetação que já está ressecada, facilmente pode se propagar um fogo. E aí a gente sabe já exatamente o que vai acontecer. Olha lá, a gente observa que o transformador, várias peças do aparelho se encontra, fios já começam também, já começam, inclusive já estão totalmente aqui, olha só, onde começam aqui, todos eles já emaranhados aqui pelo mapa. Então a gente chama a atenção da Eletrobras, para que possa fazer aqui esse trabalho de manutenção, aqui nesse transformador, nesse porte, aqui as margens da BR-343, está certo? Aqui já bem próximo ao terminal de petróleo. A gente pode observar que aqui no pé do porte, aqui é lógico, é um local que o mato aqui é, em toda a extensão aqui a gente observa que tem mato, em toda a extensão tem mato, mas a Eletrobras precisa fazer um trabalho de manutenção, né? Assim como também tem as podagens das árvores pela cidade, para que possam evitar curto-circuito, a gente também, é claro, observa que há necessidade desse trabalho ser feito também aqui em locais como estes aqui, como se encontra essa situação agora, aqui desse porte, com esse transformador, aqui as margens da BR-343, próximo ao terminal de petróleo. Chico Filho para o portal tvcanal13.com Conforto, requinte, agora mais perto de você. O Grupo Franli inaugura para você comerciário, que tem pouco tempo para almoço ou descanso, A Pousada Cidade Verde, apartamento luxo, duas horas, por apenas vinte reais, pescada amarela na chapa, por apenas vinte e três reais, café da manhã, por apenas treze reais, Pousada Cidade Verde, na rua Rui Barbosa, trinta e um oitenta, bairro Matadouro, ao lado do Clube Dogari. O Grupo Franli. O Grupo Franli. Obrigado.